E aí galera, promoção hein, se você falar que veio do canal e comprar um videogame lá na CDR, você ganha um jogo na faixa, exatamente, então corre lá, link tá na descrição. Opa, bom, fala aí galera, beleza? Vídeo aqui na área de novo, trazendo mais vídeo comentário pra vocês. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu gostaria de passar algumas notícias gamer, tá certo? Então bora lá sem muita enrolação, lembrando que se você gostar do vídeo já deixa o like aí desde agora pra ajudar o canal a crescer, tamo junto então. Vamos tentar colocar uma meta de like nesse vídeo, 800 likes? Será que a gente consegue, velho, 800? Se cada um der um like, tô ligado que a gente consegue chegar lá. É nóis então, começando então aí pela atualização que a Sony acabou de liberar no PS4, né, atualização 4.73 e é isso aí cara, já tá disponível. E como de costume ela não fala o que que melhorou nessa atualização, né, apenas melhora a qualidade do desempenho do sistema. Mas a gente não sabe de fato o que melhorou. A gente só tem que aguardar pra ver o que piorou, né, porque cada vez que a Sony lança uma atualização, dá bug ali, bug aqui, sei lá, velho, sei lá o que essa coisa tá fazendo. Mas daqui a pouco tem a 5.0 que promete revolucionar bastante o negócio e vamos aguardar então pra grande atualização 5.0. Até lá, instala a 4.73. Agora uma coisa bem bacana, né, falando ainda de PS, PS4, né, é que tá tendo uma promoção chocolate lá na PSN de jogos da Ubisoft. Então vai lá, aproveita e compra, tem bastante jogo na promoção aí. Como esses daqui, eu não vou falar todos, tá, porque são muitos games, mas destacando aí For Honor, tá saindo por R$99, tá, de R$200 por R$99, um preço bacana até pro game. Outro jogo aí que tá na promoção, que vai agradar bastante, é o Ghost Recon Wildlands, tá saindo de R$200 por R$119 também, o quem quer é um prato cheio, né. Tem a versão Gold também do jogo, tá saindo por R$167, Rainbow Six Siege, tá saindo por R$83, Far Cry 4 por R$53, Assassin's Creed 4 Black Flag, tá saindo aí por R$39, The Crew Ultimate Edition, tá saindo por R$74. Tem vários jogos aí, Far Cry Primal, né, por R$71, Assassin's Creed, The Ezio Collection, que vem ali bastante game, tá saindo por R$89, tá num preço bacana. Assassin's Creed Unit tá por R$39, dentre outros aí, né, tem muitos jogos na promoção, Watch Dogs, tem o Bundle, que vem o Far Cry 4, mais o Primal, tá saindo por R$134. Enfim, é isso aí, cara, quem quiser, vai lá e compra, né, tá na promoção. Agora, um negócio muito interessante, que rapaz me deixou empolgado, é que um usuário descobriu imagens de um possível novo Midnight Club. Rapaz, se for verdade, amigão, eu não sei se vai acontecer mesmo, né, se as imagens são fakes, mas são essas daí que vocês estão vendo, véi. Pelo menos dá pra gente ver um pouquinho ali da customização, né, carros e tudo mais. E, cara, me dá uma nostalgia Midnight Club, né, eu não sei quanto a vocês, mas eu joguei bastante até o game na época que saiu pro 360 PS3, se eu não me engano, né. E, nossa, foi muito bom, velho, foi muito bom, né. Então, galera, é isso, vamos ver, né, assim que for confirmado aí um possível Midnight Club, eu trago aqui no canal, né, passando minhas opiniões e tudo mais. Até então, é apenas rumor, né, ó. Na postagem da rede social, foram compartilhados links do perfil do desenvolvedor que estavam testando o suposto jogo e duas imagens que mostram a tela inicial e a tela de customização das rodas dos veículos, né, que conta com a fabricante como Nissan, BBS, Z Racing e outras. Enfim, é isso aí. Agora, pra finalizar o vídeo, falando da Microsoft, então, tá tendo uma promoçãozinha bem legal lá no Xbox, tanto o 360 quanto o Xbox One, tem bastante jogo, né, tem aí alguns que dá pra destacar, tipo, Call of Duty, MW2 tá saindo por 64, MW3 por 74, Modern Warfare Bundle, que vem ali os jogos, né, tá saindo por 89, Enemy Front, né, que tá apenas na gringa, tá saindo por aí 7 dólares, então tá bem legal o preço, Forza Horizon 2, no 360, saindo por 74, Tekken Tag Tournament 2, tá saindo por 9 reais, então, tem bastante jogo legal. No Xbox One também tem alguns jogos, né, são menos, né, só que, de qualquer jeito, é isso aí, cara, tem o Tekken 7, né, que é um jogo recém-lançado, saindo por 80, por 187, né, então, baixou um pouquinho aí, tá com 25% de desconto, dentre outros, né, Vamos ver se eu posso destacar algum outro aqui, tem o NBA 2K17, saindo por 145, Inside e Limbo Bundle, né, que vem os dois games, Inside e Limbo, saindo por 29, Narcosis, eu não conheço muito, mas tem bastante aí, Forza 6, mas o Forza Horizon 2 Bundle, saindo por 82 reais, Cara, tem bastante jogo legal, vai lá, aproveita e dá uma olhada na lista, e é nóis, né, o Code Ghosts também tá aí na promoção, saindo por 65, o Advance do Warfare, Gold Edition, saindo por 79, então, galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, se curtiu o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, são vários vídeos dos dias, e eu vou ficando por aqui, fechou? Bom, tamo nóis, tamo junto sempre, valeu, e aquele abraço.